Temos aqui uma grande convidada, muito especial, muito linda, que é a primeira vez que aparece aqui no nosso podcast, Dana Daniela! Bom dia, bom dia a todo mundo, com alegria! Estou muito feliz de estar aqui, sim, muito engraçado, sim, também acho. É muito engraçado. Passei o cuam, 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 mas velho, Dana Daniela! É uma brincadeira. Então, Dana Daniela, a primeira coisa que eu tenho a perguntar, por que o nosso nome é Daniela? Você é russa? Eu sou russa falsa. É uma russa falsa. Por quê? Porque todo mundo fala que eu não pareço com uma russa. Sim, geralmente você não parece mesmo com uma russa, mas... Uma cigana. Uma cigana. Mas aqui o Daniela não existe, Daniela é a nirrusca imia, isso não é um nome russo, certo? Não, é internacional, né? É internacional, mas é o nome do registro? Sim. O quê? Falei uma coisa errada? É o nome do registro? Sim, é um passaporte, Daniela. Ok, e quem que inventou esse nome? Nunca descobrisse quem que foi. Graças a Deus foi minha mãe, porque meu pai, ele é do Sérbia. Ah, ok. Minha mãe é russa. Ele queria me chamar Dragana. Dragana? Porque o nome do meu pai, Dragana, ele queria que eu seja Dragana. Dragana. Mas graças a Deus, minha mãe me ama. E ela achou esse nome, Daniela. Sim, é um nome bonito. Daniela é bonito, sim. É um bonito nome. Obrigada. Sim, mas por que Dragana? O que significa Dragana? Não tem algum... Dragana? Ou Dragana? Dragana, isso como Dragoi em russo. Ah, ok. Eu não sei como explicar em português. Querido, ou que vale muito Dragoi também. Ah, ok. Tem dois significados. Tem dois significados. Tem dois significados. Sim, eu falo português, mas às vezes eu falo errado, então desculpa. Eu também. Quanto tempo você dança já? Danço? Desde criança. Minha mãe fala que eu dancei quando ela estava grávida, dando barriga dela. Desde que eu nasci, eu sempre dançava. E gosto muito da música. Eu amo música. Sempre amava música. Ela me traz muita energia e inspiração. E por que você agora dança no... Essas danças semba e outros... Semba? Eu não danço muito semba. Eu amo essas músicas. Angolanas, brasileiras. Agora, passa aí. Músicas afro-latinas. Reggaeton, Brazilian Funk Samba. Que zomba, amo muito, que zomba também. Por quê? Sim, por que você escolheu... Escolheu? Escolheu essas danças. Na verdade, acho que eles... Não eu que escolhi, elas me escolheram. Ok. Quem que escolheram? Elas te escolheram. Quem que te escolheram? Essas músicas e danças. Ah, ok. Mas eu gostaria de saber de... Há quanto tempo começaste a participar? Participar hoje. Em que idade? Em que idade? Para dançar? O que é que te levou a dançar? Isso foi desde criança. Ok. Comecei a dançar. Mas com músicas latinas, brasileiras, cubanas, angolanas... Sim. Eu conheci quando eu tinha 17 anos. Ah, 17 anos. Agora eu tenho 29. Ok. Nem parece. É, eu pareço criança mesmo. E entre esses estilos que danças, qual é o estilo que mais gostas? Tem o samba, funk? Ah, essa pergunta é muito complicada. Porque eu gosto... Depende do meu rumor, né? Hoje eu amo muito, tipo... Quando eu estou alegre, eu gosto de funk. Sabe como criança? Sim, sim, sim. Ou samba, né? Sim, sim. Quando um pouco assim, romântica, que zomba. Ok. Ou também, a kizomba tem diferente, né? Sim, sim. Tem kizomba mais rápida, mais lenta. Tem o samba também. O samba também traz muita alegria, energia. Ok. Eu gosto de músicas assim, todos esses ritmos são parecidos. Eles têm um ritmo. Sim, sim. Todos assim, não dramáticos. Eu não gosto muito do dor no cotovelo. O que é dor no cotovelo? Eu chamo, tipo... É, músicas tristes. Tristes. Isso faz muito bem. Isso como estilo dos russos. Sim. Dramaturgia. Ok, sim. As pessoas, na verdade, as pessoas têm que ouvir muita coisa alegre. Muita coisa positiva para o astral ficar em cima. Nem para te pôr embaixo. E por isso, quando você ouve muita... Mas os brasileiros também gostam muito de ouvir músicas tristes. Mas eles, ao contrapartido, eles também têm músicas alegres. Que eles falam... Porque a sofrência. Sabes que a Marília Mendonça é rei da sofrência. Mas é uma música triste, mas eles... Mas com um ritmo alegre. Sim, sim. Isso é muito interessante. Misturar as palavras tristes, mas a música... É alegre. Quer dizer, você não fica mais triste assim, tão triste. Também é bom. Então, tens mais uma pergunta aí, Cristina? Claro. E... Eu falei que não eu que escolhi essas danças. Sim. Esses estilos de dança me escolheram. Quando eu tive 14 ou 15 anos, eu não sei porquê, eu sempre gostava muito das culturas étnicas. Sim. Índios, africanos. Eu, na verdade, pensava que eu vou adeitar. Adeitar? O que tem? Criança africana. Ah, adotar. Adotar. I'm so sorry. Não, não tem problema. Não sei. Eu sempre gostava... Ok. Antes de conhecer as pessoas latinas, eu sempre gostava dessa cultura. Ok. Cultura africana, né? Africana, América Latina. Gostava muito de escutar música ska, rocksteady, jamaicana. Ah, reggae. Antes de reggae, foi ska, rocksteady. Gostas do Bob Marley? Amo, sim. Amas? Nós gostamos, sim. Ok. Nós gostamos do Bob Marley também. Canta muito bem. E quais são mais os músicos que gostas? Agora vamos lá ver os músicos brasileiros. Quais são os músicos brasileiros que você gosta? Eu amo... Meu sonho é ir no concerto do Nature Roots. Ah, Nature Roots. É reggae brasileiro. Sim, sim. Quero ser feliz também. Ah, você conhece? Sim, claro. Quem me mostrou esse Nature Roots foi o Felipe. Ele é de computador. Não sei se conhece o Felipe. Filipão. Ele trabalha mais com computador. Ok. Pode ser conhece, mas não lembro o nome. Então, você já viajaste no Brasil? No Brasil? Sim. Eu te vi três vezes por três semanas. Três vezes por três semanas. Um pouquinho. Não, é normal. É normal? Muito bom, sim. Muito bom. Mas ainda não vi tudo. Eu não estava na Amazônia. Eu quero ir muito... Sim, o meu sonho também é ir na Amazônia e tomar aquela bebida, aqueles... Ayahuasca. Ayahuasca. Eu também quero. Depois você fica... Sim. Entende tudo. Sim. Esse também é o meu sonho. Eu gostaria de um dia ir na Amazônia para provar essa bebida. Deve ser muito bom. Sim. Então, eu mandaste um vídeo que estás a dançar aí o samba. Eu gostei muito conforme danças o samba. Como é que aprendeste a dançar assim tão bem o samba? O movimento? Porque há muitas russas que dificilmente dançam assim o samba como você. Você dança bem o samba. Até podemos ver. Muito obrigada. Eu não acho que eu danço perfeito o samba, no jeito como eu danço, só para divertir mesmo. Eu gosto que o samba traz para mulheres essa energia, poder e isso não sujo. Ela pode ser toda pelada. Sim, sim. Como é uma arte. É uma arte. Sim, uma arte, né? Sim, sim. Com bunda aberta, com peito também, mas ela parece uma rainha. Uma rainha, sim. É uma cultura, é uma arte. É isso mesmo. Eu gosto da atitude da mulher que dança o samba. Ok. E o mais importante é a energia, né? Se você dança só tecnicamente, isso não é. Essa energia me traz muito. Ok. Isso é muito bom. E não, porque você quando... Eu vi, há muitas... Isso que você falaste é certo. Há muitas pessoas que dançam mais tecnicamente. Mas há aqueles que se entregam de corpo e alma, que é o mais importante. Tem que gostar da música. Sim, sim. E sentir a música. E também pode ser... Ajuda muito as pessoas que entram. Desculpa lá. Vai molandra! Vamos, ouvi. Pode falar. Depois vamos pôr. Vamos pôr. Pode falar. Pode já continuar. Há muito... Ajuda muito as pessoas que ficam atrás. Não atrás. Perto de você. Sim. Ok. Tipo... É uma atração magnética. Sim. Sim. Vamos ouvir agora conforme danças. Isso foi quando? Isso foi... Acho que antes de Covid, porque... Sem máscara... Certo. Muito bem. E até se desfazou, não? Sim. 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 Claro, um pouco sensualizar, por que não? Sim, sim Muito bonito Eita, aplausos Até que enfim, aplausos Olha, muito bom Gostei muito Da tua performance Conforme danças, muita energia Você sente aqui, muita energia Danças muito bem o samba Eu gostaria de perguntar Você, já alguma vez pensaste Em viver no Brasil? Uma vez ou várias vezes E nessas três vezes que foste do Brasil O que mais te encantou no Brasil? Encantou as pessoas Ok Eu gosto que lá as pessoas todas diferentes Índios, africanos Africanos, europeus Tudo junto misturado Isso é muito gostoso Sim, sim Eu acho E qual a diferença? E culturas? Sim, da cultura É como a russa? Sim Muito diferente Fala então Graças a Deus Se troca energia E isso levanta O astral O astral Porque sem elas Eu não sei como ficaria aqui Muito triste E também, sabe Tem que se levantar sozinha Eu acho Não esperar ninguém Para te levantar Para levantar Isso é muito bom Isso é muito bom Quando você toma as suas atitudes E que vai Mas essa Gabriela Ela também dança samba Vocês estão sempre juntas Vivem juntas? Não Não vivemos, não Há muitas que vivem juntas Por isso que você está perguntando A gente se conheceu Quando eu tive Acho que 18 ou 19 anos Ela me escreveu no Facebook Perguntou Oi Você é brasileira? Eu falei Não, sou russa Ah, você dança muito bem Não quer trabalhar comigo? Aí eu falei Vamos lá Depois chamei Minha amiga Natália Sirenka E a gente viajou bastante No Kazajstán Egipto Turquia E diferentes cidades da Rússia É muito bom Então quando vocês Eu gosto muito dela Ela é muito Boca e sincera E eu amo ela Ok Vocês então eram Um quarteto Quatro A Gabriela Daniela Que é você A outra Natália Natália E mais? Não, nós três Ah, vocês três Ela é cantora E nós dois dançarinos Quem é cantora? Gabriela Ok Ah, ok Ah, eu pensei que ela é dançarina Ela dança pra caramba também Mas ela é cantora Ela só quer falar comum Ela dança e canta pra caramba Sim Ok Bílionário 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 PODCAST Bia no ribit PODCAST Yeah